É isso aí galera Vem buscar ali no Luiz Uma roda aí Dá uns pneus aí graças a Deus Dá uns atinhos aí pra mim Lebrar o carro aí Se colocar algum lá Porque tá aí secado na carreta Isso aí Luiz, Deus abençoe Dei dobro aqui Calor Dei dobro aqui Tchau, tchau. A CIDADE NOVA É, se gostar, galera, é só o cavalo Vamos ver aqui a marca Vamos ver Oi, galerinha, como é que tá? Galera, hoje o tutorial vai ser como trocar água e botar água do radiador desse caminho Não achei nenhum vídeo Então vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui? O meu tem isso aqui Aí eu descochei ela inteira Vamos ver agora a sujeira que vai sair Olha aí, ó Olha a cor, bigode Aí, galera Tirar aqui a caixa Olha aí Ah, não tá muito sujindo, não? Olha aí Tá, mas tá assim, ó Olha lá, olha lá É, tá um pouco sujindo Olha lá, olha lá Agora que você vê a ferruja amarela, ó Mas lá dentro, lá tá mais sujindo Ali dentro Já tem que tacar a água lá Abrir lá e tacar a água Tá limpinho Aí, né, bigode? Aí, ó Só tá no pano hoje, ó Saúde e paz pra cada um de vocês, hein? Aí Um abraço, ó Até breve Tá bonito e misturado Tá bonitão hoje, ó Passa, por favor, pega aquela corda lá Que eu quero trabalhar hoje Só se for onde mesmo, né? Pera aí, velho Ah, deixa eu pôr lá Que é melhor Esqueci pedaço de corda, né? É mesmo, velho Tem que ver a corda lá, velho Pra ele trabalhar Isso aí, galera Ó, tava com pressão aqui, ó Pô, que eu voltei, galera Ó, limpou a água, ó Aí, ó Tá ligado lá, ó Lá em cima, ó sujeira, galera, ó Olha só Ó, desliga aí, ó A bandeira Desliga aí, né, tá bom Tá, ó Que jeito que eu fiz aí, tá vendo? Ó Isso aí, galera Ai, ai, né, bom Tá ligado lá, ó Tá ligado lá, ó Tá ligado lá, ó Tá ligado lá, ó